Boa tarde, hoje é 6 de julho. De 2018, são 13 horas e 25 minutos, meu nome é Arnaldo, estou falando aqui de São Paulo, capital. Estamos em plena Copa do Mundo, que está sendo realizada lá na Rússia, inclusive a França e o Paraguai estão aí tentando desclassificação aí nas quartas de final. Bom, aproveitando aí a emoção da Copa, estou gravando esse vídeo aí procurando a prima Zéfinha. Nós somos de origem alagoana e a Zéfinha é filha de pais alagoanos. A Zéfinha é filha de Luiz Arcanjo dos Santos, tem vários parentes lá do Luiz Arcanjo dos Santos ali na região de Lagoa do Félix. Aliás, na região de Arapiraca, que está de Alagoas, Luiz Arcanjo dos Santos. Porém, Luiz Arcanjo dos Santos separou da mãe da Zéfinha. A mãe da Zéfinha é Priscilia Rosa da Silva. A Priscilia Rosa da Silva é mais conhecida por Caçula. Ela e o Luiz tiveram quatro filhos e a Zéfinha era uma delas. Então, tinha a Francisca, a Cícero e o Nilda. São irmãos. Depois a Priscilia, com 25 anos aproximadamente, foi morar com o Pedro Sulino. E tiveram mais sete filhos. São quatro filhos com o Luiz e mais sete com o Pedro. Total aí de onze irmãos. A Zéfinha, então, ficou lá em Alagoas, na região de Arapiraca, e mais dois irmãos. Cada um com uma família. A Zéfinha não sabe, ao certo, com qual família ficou. Os outros dois irmãos é conhecido. Inclusive, mantém contato com a família. Agora, a Zéfinha perdeu contato totalmente. Porém, o pai da Zéfinha tinha uma foto que ele guardava com muito carinho. E ele, o pai da Zéfinha, também constituiu outra família. Teve filhos. E deixou com essa outra família uma foto da Zéfinha. Essa semana passada, semana passada, hoje é sexta-feira, então, sábado, domingo da semana passada. A família conseguiu a foto da Zéfinha, que o pai dela deixou lá em Taquarã, na Alagoas, com uma de suas filhas. Então, nós estamos publicando essa foto da Zéfinha. Ela devia ter uns 13 anos, quando tirou essa foto. Então, se ela nasceu em 1950, ela deixou essa foto. Ela tirou essa foto em 1963. Ela tirou essa foto entre 1963, 1963, 1963 e 1970. Assim, o último caso. É a única informação que temos do paradeiro da Zéfinha. Tivemos várias informações que ela veio embora com a irmã do Luiz, seu pai. Com a irmã do seu pai, portanto, com a sua tília. Se casou aqui em São Paulo. Depois se separou do marido. Foi morar no Paraná. Trabalhar com o bicho da Zé, dela e seus familiares. Mas não é informação. Nenhuma informação é concreta. Não sabemos também se casou lá no Nordeste, se está em outro lugar. Porém, pedimos a quem ouvir, quem vê esse vídeo, conhecer o Zéfinha. Ou se for a Zéfinha, a lagoanda ali da região de Arapiraca. Que ficou com a família lá em Lagoa do Félix. Seu pai é o Luiz. Sua mãe é a Priscilia. Entre em contato nos comentários aqui desse vídeo. Conosco. Ou através dos telefones. 11-2282-9881. Então, nós procuramos aí. E a família, né? Que são dez irmãos da Zéfinha. Estão todos vivos. Com o endereço. Conhecido. Tem apenas um lá em Alagoas. Os outros dez. Os outros nove irmãos. Estão aqui em São Paulo. E no estado do Paraná. E no estado do Mato Grosso. Mas todos com. Endereço conhecido. Que querem. Notícias. Querem receber notícias sobre. A família. E a Zéfinha onde moram. Quem são? Esse é o nosso interesse. Aguardando o contato. Manda aqui para São Paulo. Para os telefones. 11-2282-9881. Ou para o WhatsApp. 11-997-66-1789. Qualquer informação sobre. Zéfinha. Provavelmente o nome. Baseando o nome das irmãs dela. O nome de registro. Se ela foi registrada. Não sabemos. Seria Zéfinha ou José Farcães dos Santos. Agradecemos e aguardamos informações. Condições. É. Isso. Obrigado.